Olá terceiro ano, professora Sádiva, estamos iniciando mais uma semana com atividades em casa. Então que Deus nos proteja durante todo esse dia. Um aviso turma, assistam as videoaulas com calma, com bastante atenção e verifiquem toda a orientação que segue lá pra vocês na agenda semanal, ok? Então, finalzinho da tarde, estarei aguardando a devolutiva das atividades de vocês com carinho. Então, pra início de conversa, lápis e borracha na mão pra iniciarmos a nossa correção. Ok? A nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 26 de outubro. E eu apresento pra vocês as atividades que foram pra casa. Então, na primeira questão, diz o seguinte, ó. Entre as imagens abaixo, assinale com X somente as que são contornos. As que são contornos, são as imagens que não estão preenchidas, ok? Então, aqui, ó. Verificando o seguinte, que o objeto de estudo a ser abordado, né? Observando aqui a primeira questão, é o quê? As figuras geométricas planas e atividades seguidas de correção, ok? Então, essa primeira imagem aqui, né? Na cor verde, como ela está preenchida de verde, então ela não representa contorno. Você não marcará, ok? A circunferência, aqui, esse círculo, você vai marcar, por quê? Porque ela não está preenchida. Essa amarela aqui, que apresenta três lados, o triângulo, você não irá marcar, por quê? Porque ela não apresenta contorno, porque ela está preenchida. Aqui, logo abaixo, um quadrado, com quatro lados iguais, e não está preenchida de cor alguma, então é um contorno. Preenche, aqui, ó, marcando o X, certo? Dentro desse quadrinho, logo ao lado. Próxima figura, você não marca X, por quê? Porque essa imagem rosada aqui, ela não apresenta um contorno, porque ela está preenchida. E a última figura da primeira questão, você vai marcar um X, porque ela é um triângulo, formada por três lados, apresenta três vértices, ok? Um, dois, três, três extremidades, né? Três pontinhas, fechando aí a imagem de um triângulo, e não está preenchida. Então, é um contorno. Então, agora, nessa linha abaixo, escreva o nome dos contornos que você marcou. Você marcou três contornos. Circunferência, quadrado, e triângulo. Então, são os três nomes de contornos que você deverá escrever na linha abaixo. Seguindo. Na segunda, complete as frases utilizando as palavras das fichas. São quatro fichas na cor azul. Então, são quatro lacunas, quatro linhas que vocês deverão preencher, colocando os nomes que vocês encontrarão nessas fichas. As palavras serão retângulo, circunferência, triângulo, quadrado. Utilize a palavra de cada ficha apenas uma vez, ok? Então, as palavras que vocês irão utilizar, elas não podem se repetir. Retângulo será usado somente uma vez, circunferência também, triângulo uma única vez, quadrado uma só vez. Não poderão se repetir. Então, no item A, tanto o quadrado como o retângulo possuem quatro lados e quatro vértices. Confere. No item B, o, nome da figura geométrica, certo? Plana, que possui três lados e três vértices. o triângulo, né? Então, o triângulo possui três lados e três vértices. No item C, o contorno da região circular é a conhecida e famosa circunferência, ok? Então, observando bem as palavras que se encontram nas fichas, elas não se repetem, elas só se apresentam uma só vez. Seguindo. Na terceira questão diz o seguinte, em cada item, marque com um X as figuras geométricas planas que podemos obter ao contornar o objeto indicado apoiado sobre uma folha. Depois, escreva o nome dessas figuras. Então, aqui, figura A, uma barra de sabão. Essa barra de sabão, certo? Ela corresponde aqui com o torno, não é? Ela corresponde ao contorno do quadrado, do triângulo, do retângulo ou da circunferência. Então, ela corresponde ao retângulo. Marca o X, né? na figura geométrica plana que corresponde e logo abaixo coloca o nome da figura geométrica plana que você marcou, retângulo. Certo? Vamos verificar agora figura B, dado, né? É um dado. Então, esse dado aqui corresponde a que contorno? Corresponde ao contorno de um quadrado, ok? Então, você vai marcar o quadrado e você vai escrever o nome quadrado na linha. Figura C, o relógio de parede. Então, esse relógio de parede corresponde a que contorno? Ele corresponde ao contorno da circunferência. Marca o X na circunferência e escreve na linha o nome circunferência. Seguindo, aqui, na imagem D, né? Eu tenho uma embalagem, né? De chocolate. Então, essa embalagem de chocolate, a base, ela faz lembrar um triângulo, certo? Mas, no caso aqui, a embalagem por completa, né? me faz lembrar um outro contorno, que é o contorno de um retângulo, ok? Então, nós vamos aqui marcar duas imagens, o triângulo, né? e o retângulo, e vamos escrever logo abaixo, não é? Ao lado da palavra embalagem, aqui, nessa linha, pra você realizar a escrita. Triângulo e retângulo. Na figura E, tem a embalagem de perfume. Então, nessa embalagem de perfume, nós podemos observar aqui, que nos faz lembrar é o contorno de um retângulo, no caso, né? Então, você vai marcar o retângulo e vai escrever o nome retângulo. E a última imagem, um enfeitezinho de mesa. Então, esse enfeite de mesa, ele pode apresentar a base quadrada, é uma pirâmide, né? No caso aqui. Então, a base é quadrada, então, você vai marcar quadrado, e os lados formados por triângulos, né? Então, triângulo. Então, quadrado e triângulo. Ou, professora, mas eu escrevi primeiro triângulo e quadrado. Também está certo. Contanto, eu não sei se vocês recordam, mas teve uma atividade passada que se você desmontar uma pirâmide, você vai perceber que a base dela é quadrada e você irá perceber que os lados que fecham a pirâmide têm o formato triângulo, ok? Seguindo. Quarta questão, as figuras abaixo estão sobrepostas, ou seja, uma, sobre a outra, ok? Então, podemos aqui observar essa primeira imagem e estamos verificando que nós temos aqui um contorno, uma linha azul, né? bem no meio dessa imagem da quarta questão. Então, está pedindo o seguinte, contorne a figura que obteremos ao retirar a faixa azul. Temos uma faixa azul, né? Bem no meio aí, cortando a imagem, mas é a partir do momento, observando bem a imagem que você retira essa faixa azul, você irá perceber que você terá o contorno de um triângulo, porque a imagem ela apresenta um, dois, três lados. Então, um, dois, três lados. Três lados e três vértices. Vértices são as pontas que ficam na extremidade para poder fechar a figura, ok? Ó, um vértice, dois vértices, três vértices, né? Então, e lados são as linhas, ok? Então, ponto de encontro entre essas linhas é o que eu chamo de vértice. Então, eu tenho pontos lados, um, dois, três lados e o vértice é o ponto de encontro, um, vértice, dois vértices, três vértices, é o ponto de encontro entre essas linhas. Essa segunda imagem já não condiz, por quê? Porque não vai ficar, ó, passando essa ponta aqui, ok? Então, o certo é ter o quê? Mesmo utilizando a régua, você irá perceber que são três lados e três vértices, o que diz que corresponde a um triângulo. Agora, utilizando a régua, verifique se sua resposta está correta. Então, a imagem que você irá circular, né? contornar será o quê? A primeira imagem, ok? Porque o triângulo não tem essa ponta aqui ultrapassando. Seguindo, na quinta questão, destaque a malha quadriculada da página nove do material complementar de vocês, isso, turma, no módulo quatro, ok? E desenhe figuras usando os lados dos quadrinhos da malha de acordo com as informações a seguir. Primeira informação do quadrinho verde, figura A. Para confeccionar a figura A, você deverá formar aí uma figura que apresenta quatro lados e quatro vértices. professora, eu posso fazer um quadrado? Beleza, está correto. Professora, eu posso fazer um retângulo? Também está correto, ok? Você faz e coloca aqui dentro, o quadrinho verde. Lá no quadrinho vermelho, para a figura B, que já está te esperando, você irá confeccionar com o material que você destacou, né? Você irá desenhar figuras usando os lados dos quadrinhos da malha, de acordo com a informação que esse quadrinho vermelho traz. Ele quer uma figura que apresente somente três lados e três vértices, né? São três pontos de encontro. Então, três lados e três vértices, você irá formar o quê? Um triângulo, ok? faz um triângulo bem bonito, utiliza a régua, o grafite, a borracha, tá certo? Pode pintar, dá aí a criatividade de vocês, a imagem confeccionada por vocês no capricho e lança, né? Dentro da figura B, o triângulo. A sexta questão, ela é bem simples, vem pedindo o seguinte, observe as figuras geométricas planas, que são essas quatro aqui, foram trabalhadas lá no módulo 2, está sendo revisada no módulo 4, a seguir. Nós temos aqui, ó, primeiro, quadrado, segunda, imagem, geométrica, plana, triângulo, terceira, retângulo, e a quarta, circunferência, ou círculo. No item A, quais figuras possuem a mesma quantidade de lados? Das quatro, as que apresentam a mesma quantidade de lados, é o quadrado e o retângulo. O quadrado tem quatro lados e o retângulo também tem quatro lados, ok? No item B, que figura não possui lados e nem vértices? É? A única figura das quatro que não apresenta lados e não apresenta vértice é a circunferência. Por que não o triângulo, professora? Vou dizer o porquê. O triângulo tem três lados, um, dois, três lados, três linhas, não é? E três vértices, três pontos de encontro entre essas linhas, ó. Uma, duas, três, ok? Já a circunferência não apresenta, não apresenta lados e não apresenta vértices, ok? Vou deixar para que vocês realizem com capricho uma atividade da página 109 no módulo 4, a questão 7, ok? Onde vem três etapas que vocês devem utilizar o material complementar do final do livro de vocês do módulo 4 e vocês irão realizar com material complementar passo a passo para poder confeccionar em uma folha de papel sulfite, que é a chamada folha de papel ofício, ok? depois retira a fotografia, registra a imagem do trabalho realizado por vocês em casa com a ajuda de um adulto no capricho, com esforço, com dedicação e que eu estarei aguardando com carinho, turma. Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, certo? Da professora Sádiva e bons estudos!